Olá, olá! Bem-vindos a mais um programa Vitrine. E hoje tem muita novidade para você. A gente tem aí a matéria, a continuação da matéria lá da Academia Teresopolitana de Letras. Temos datas comemorativas e temos uma entrevista muito interessante. Você aí de casa já ouviu falar em body talk? Pois é! Então fica ligadinho com a gente que a nossa entrevista vai explicar bastante coisa para você. E eu tenho certeza que você vai ficar curioso e quem sabe querer até fazer uma sessão, hein? Bom, e para a gente começar o programa aqui hoje, o primeiro bloco vai acabar ficando bem curtinho, porque tem muito assunto, vamos lá para a nossa previsão do tempo. Roda aí! E hoje, terça-feira, dia 8 de junho aqui em Teresópolis, a mínima é de 14 graus e a máxima de 26 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. Viu? Só de ontem para hoje a previsão do tempo já muda, não tem jeito, né, gente? O tempo é assim mesmo. E amanhã, quarta-feira, o que a gente tem? Na quarta-feira, dia 9 de junho, Teresópolis, né? A gente faz a previsão aqui para Terê. A mínima é de 15 graus e a máxima de 23 graus. Sol com muitas nuvens, é isso durante o dia. E períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Então, está aí a previsão. Pelo jeito, vai dar aquela chuvinha para alegrar as plantas. Muito bem! E hoje também tem datas comemorativas. Nossa, já tem até um tempinho, né, que a gente não para para ver por conta de tanto movimento que andou essas semanas aqui no vitrine. Mas hoje, nós temos aí dia 8, o dia do oceanógrafo. Sabe o que é um oceanógrafo? Então, essa data tem homenagem aos profissionais que se dedicam a estudar os oceanos do planeta. Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Antártico e Glacial Ártico. Igualmente, essas pessoas pesquisam sobre as zonas costeiras em geral, lagos e rios e tudo o que pode impactar no ecossistema dos oceanos. Isso mesmo! E em falar, né, em dia do oceanógrafo, nossos parabéns para esses profissionais. Hoje também é dia mundial dos oceanos, né? E o objetivo dessa data é relembrar a importância dos oceanos para o equilíbrio da vida no planeta Terra. E para isso, são realizadas várias atividades de conscientização sobre os perigos enfrentados atualmente pelos oceanos. Isso mesmo! Então, gente, para quem não sabe, os oceanos constituem dois terços da superfície terrestre e são o principal regulador térmico do planeta. Então, gente, embora no Terezópolis não tenha oceanos perto da praia, perto, né? Vale aqui a dica para a conscientização. Cada um de vocês pode fazer algo, claro que pode. Além de estudar e se informar, quando for à praia, quando for à cachoeira, quando for ao rio, recolher o seu lixo. Está aí uma pequena ação que com certeza já contribui. Se todo mundo recolhesse o seu lixo e não jogasse, não descartasse nos rios, nos lagos, nos mares, com certeza a poluição do oceano seria bem menor. Hoje também é dia do citricultor. E você sabe o que é? Pois é! Citricultor é celebrado todo dia 8 de junho. E essa data foi estabelecida em 1969. E relembra da importância do profissional que cuida das plantações e da produção das frutas cítricas. Que são a laranja, o limão, a lima, a tangerina, a pocã e muitas outras. Então, aqui em Terezópolis a gente tem aí grandes plantações de pocã. Sabia disso? Pois é! Então, os nossos parabéns e o nosso abraço a todo esse pessoal aí que também cuida desse tipo de plantação. E foram essas as nossas datas comemorativas de hoje. E hoje a gente está aqui com o programa corrido agora no primeiro bloco, porque não tem jeito. Teve tanta novidade, é tanto assunto interessante, que vale a pena às vezes a gente trocar uns minutinhos do começo, do final, para que você aí de casa possa ter mais noção do que a gente está falando, melhorar nessa explicação e você aprender aqui tanta coisa diferente. O programa todos os dias traz um assunto diferente, traz uma abordagem diferente, mostra para você a cultura, o turismo e muitas outras atividades que ocorrem não só em Terezópolis, mas no Brasil inteiro. E é você que acompanha o nosso programa todos os dias, vai aqui nosso grande muito obrigada. Muito obrigada. Nossa gratidão enorme para você que assiste o programa todos os dias com a gente. A gente vai para o comercial e volta já já. E agora eu estou aqui com a Mari, que vai contar para a gente também na perspectiva da Mari, como está sendo esse concurso, como está sendo essa obra de arte. Eu acho que, gente, trabalhar com formandas, com normalistas, com estudante, tem que ser o que? Uma obra de arte, a profissão de professora, a profissão que ensina, que traz o ensinamento, que traz esse modo de pensar, com certeza tem que ser muito valorizada. E quando há ações que valorizam, que incentivam essas pessoas também a quererem transmitir esses conhecimentos, com certeza a gente tem que dar uma atenção maior, tem que valorizar e tem que prestar muita atenção. Mari, primeiro me conta como é que foi essa história aí de Academia de Letras. Como é que está sendo para você ser uma acadêmica de letras Terezópolis? Nossa, é uma honra, é um prazer enorme. Jamais poderia pensar em um dia fazer parte da academia. Eu escrevo desde os 12 anos de idade, escrevo poesias, sempre amei a escola, sempre fui amiga de todos os professores, sempre tive aquela visão de que a escola é um lugar mágico, um lugar onde a pessoa vai para desenvolver a sua habilidade de sonhar. Então, Mari, qual é a sua visão aí da educação do século XXI? Você que se formou há pouco tempo, como é que foi essa história aí? Conta para a gente aí a sua visão. A minha visão da educação do século XXI, eu acredito muito que tem que haver um incentivo, porque se o professor não incentivar o aluno, ele não vai sonhar e ele não vai descobrir a capacidade que ele tem dentro dele. Porque eu realizava muitas oficinas de leitura na minha adolescência, eu realizava oficinas nas escolas municipais, nas escolas particulares, no SESC. E o que eu vi com isso? Eu ensinava que a leitura, ela é dinâmica, ela não é simplesmente você pegar um livro e ler. A leitura se encontra no teatro, na dança, na música. Então, muita gente chegava para mim e falava assim, Nossa, eu estou começando a ler, eu estou começando a amar a leitura, porque eu participei da sua oficina de leitura. E aquilo para mim era assim, sabe, um ganho para a alma. Então, eu acho que o professor no século XXI, ele tem que incentivar o aluno, não só em termos de tecnologia, mas em termos de coração, de valorizar, sabe, o professor tem que valorizar a profissão dele, independente do que digam por aí, independente de ganho financeiro, eu acho que tem que ser professor com a alma, não só professor de ir ensinar, só assim. É como, antigamente a gente dizia, cuspe giz, né? Lá, lá, cuspe giz, né? Não só o cuspe giz, que o Delmo comentou na entrevista passada, mas o professor tem que agir com o coração, com a alma, tem que mostrar para o aluno que ele é capaz. Então, um educador de verdade, na minha visão, ele tem que transpor as barreiras para mostrar que o aluno é capaz. Muito bem, eu tenho certeza que esse concurso que vocês estão promovendo aqui pela ATL vai trazer muito dessa coisa, né, de acolhimento, de incentivo, de valorização, não só, né, da competência que aquele aluno tem guardadinha no peito e às vezes não consegue botar para fora, mas também daquele professor, que com uma companhia, né, com alguém, que à medida que a ATL entra numa escola e oferece um concurso, né, para poder trazer esses alunos para a escrita, é um apoio para o professor, é um ganho, é uma amizade, é um amigo que o professor tem em sala de aula para trazer de volta para aqueles que às vezes estão desanimados, mas para trazer de volta aquele incentivo. Não, a gente consegue, né, se de repente antes eu achava que já não consigo mais, agora não, eu vou conseguir, porque eu tenho mais pessoas que me valorizam como professor e que estão aqui me proporcionando, né, uma oportunidade de um concurso, né, de um movimento, de um projeto, onde a gente vai mexer aí com tantos formandos. Então vai aqui o meu parabéns para você, Mari, e para toda a coordenação do projeto. Alguns anos atrás, o governo do Estado fez um concurso para as escolas, chamado Escola Nota 10, em que os professores, as equipes diretivas, tinham que apresentar projetos de motivação para os alunos do ensino, principalmente os alunos do ensino médio. E o Colégio Estadual Ecles da Cunha, com aquela equipe maravilhosa, aquele corpo docente extraordinário, fez o único projeto do Estado que foi aprovado na primeira apresentação. E uma das coisas que a gente queria fazer era colocar em cada sala de aula um aparelho de televisão e que o professor chegaria com o seu pendrive e daria a aula sem precisar escrever no quadro, sem que o aluno precisasse copiar a matéria. Infelizmente, como sempre, mudou o secretário de educação, o concurso foi embora. Nós chegamos a começar a implementação desse projeto no Euclid da Cunha, eu fazia parte da equipe diretiva na época, e foi muito importante, porque a gente seguiu o exemplo lá de Portugal, as escolas lá de Portugal que fazem um trabalho extraordinário, e infelizmente o projeto não foi para frente. Mas já dizia eu naquela época, o professor tem que estar antenado com você que está aí atrás da câmera, com você que está atrás da telinha, com você que está olhando o seu WhatsApp, e naquela época era proibido o celular nas escolas. E eu já dizia que o celular podia se transformar numa grande arma para o professor, desde que bem utilizado. Verdade, é uma ferramenta, né, Delma? Eu acho que vale também a gente destacar aqui um agradecimento às escolas, né, que aceitaram o nosso convite de participar do concurso, os professores que estão envolvidos, né, do estadual Edmundo Bittencourt, que é a professora Maria Cláudia e a professora Natália, e no Colégio Euclides da Cunha, que são as professoras Ana Jurkivix e a professora Ana Patrícia. Então, elas abraçaram, assim, com muito carinho o nosso projeto, numa época difícil, que é uma época de pandemia, né, que os alunos não estavam em sala de aula, né, então o nosso edital, ele foi lançado, né, de uma forma muito participativa. Nós conversamos com as professoras antes, né, para sabermos se estaria de acordo com o que elas poderiam trabalhar diante dessa dificuldade que nós tínhamos das aulas à distância. E elas logo se prontificaram a fazer esse trabalho, e estão já a todo vapor, né, já tenho notícias aí de que os textos já estão sendo produzidos, já estão sendo elaborados, e temos até o mês de julho para as inscrições, né, então teremos mês de agosto e setembro que nós vamos reunir a nossa equipe, vamos selecionar os textos, e no final, temos aí programado um evento na Casa de Cultura, posso contar, né? Pode, pode contar. Não é segredo, né? Na Casa de Cultura, já acertado com a Secretaria de Cultura, que nós vamos fazer o encerramento do concurso lá, com as escolas, os familiares, a entrega do livro, que vai ser publicado. Então, assim, tem tudo de bom. Vai ser uma festa muito bonita, com certeza. Uma festa linda, né, e a gente só tem a agradecer, né, aos professores, às escolas, aos diretores, aos alunos que estão participando, estamos aí ansiosos para receber os trabalhos. E quem sabe um dia você que vai participar desse concurso, como aconteceu com a Carol, que ganhou um concurso em 2001, depois ganhou outro concurso em 2011, quem sabe você que vai participar desse concurso aí da Academia, de Tereza Apolitana de Letras, quem sabe você um dia estará aqui conosco, também usando o fardão de acadêmico. Isso aí, concurso descobre talentos, né, Adelmo? Não sei se queira. É isso também, né? Um dos objetivos do concurso é esse também, né? Descoberta de novos talentos. Eu sempre digo que a educação e a cultura não podem ser encarados como privilégios. Eles têm que ser acessíveis a todos. E uma das funções da Academia é descobrir novos talentos, é incentivar a criação literária e buscar cada vez mais a participação da sociedade de Tereza Apolitana. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa cobertura, que fiquem atentos às redes sociais. A gente vai deixar sempre por aqui o link, o material que eles enviarem pra gente. Vou mostrando aqui pra vocês. E participem, deixem suas opiniões. Corre lá nas redes sociais da ATL, deixem sua opinião, deixem sua sugestão. Quem sabe a sua ideia não vira em um projeto. Por que não? Então vem participar, venha fazer parte, venha participar da cultura teresopolitana. E rapidinho, rapidinho, já estamos de volta. E hoje o programa Vitrine traz pra você uma entrevista incrível sobre um assunto que tem surgido muito aqui em Teresópolis e em algumas outras regiões também. Só que a maioria da própria população que mora aqui não tem conhecimento. Você já ouviu falar em terapias? São terapias alternativas? Sim, são terapias alternativas. Alguns chamam de integrativas. Mas o mais interessante é a funcionalidade. Viu só? Então hoje o programa traz pra você Adriana Embaçaí, assim? Isso. Viu, gente? A gente vai aprendendo. Especialista em Body Talk. Você sabe o que é? Pois é, vamos aprender hoje. Então, primeiro, muito obrigada pela sua entrevista. Uma gratidão imensa de ter você aqui com a gente. De poder compartilhar o que você sabe, né? Tudo isso aí com o pessoal que está assistindo em casa que às vezes nem tem ideia de que existe tanta coisa. E a gente pergunta como é que você, né? Quem é a Adriana? E como é que você começou nessa história de Body Talk? Olha, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e agradecer a quem nos assiste por essa oportunidade de falar desse sistema terapêutico que é uma paixão. E uma paixão exatamente pela boa atuação, né? Pelos bons resultados que a gente observa no Brasil e fora do Brasil. Body Talk, em tradução livre, é a fala do corpo. Então, o que se busca aqui é equilibrar, sincronizar, através de uma melhor comunicação das funções do corpo, também das emoções correspondentes, com o objetivo único de trazer uma qualidade de vida melhor para todos nós. Ok? Então, por exemplo, é como se eu fosse ao médico, né? E vai, eu vou falar, de repente, o sintoma? Ou você já faz uma leitura de algo que precisa ser feito? Como é que funciona isso com o paciente? Ambas as coisas são possíveis. Há a possibilidade da gente fazer uma sessão com agenda, que é a sessão que tem um tema, em que esse cliente chega com uma queixa principal, ou uma sessão em que eu apenas sei o nome completo dessa pessoa e os vínculos, a informação, vai aparecendo. E isso pode parecer uma coisa, né? Pirlim, pim, pim, só que não. Nós temos esse corpo material que é visível, a parte psicosomática já se tem conhecimento há um bom tempo, as pessoas já assimilaram, mas o campo informacional não material, onde grande parte, grande parte mesmo, do que opera, tanto na manutenção da nossa saúde, do nosso bem-estar emocional, como o que adoece, o que fragiliza, em grande parte está transitando nesse campo de informações não material. E esse campo se comunica com tudo o que há na natureza. Então, existe uma comunicação com o fator climático, existe uma comunicação com a nossa ancestralidade, uma comunicação com o nosso estilo de vida, o que a gente come, o que a gente pensa, com as nossas relações, a relação, a principal, com a gente mesmo, a relação com o marido, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, com os desafetos, porque no final das contas tudo é relacionamento. Se a gente pensa, até na nossa fisicalidade, nós somos um grande condomínio, em que existem órgãos, em que existem grupos musculares, uma série de ossos, etc., etc., coordenados por um sistema nervoso central. Uma explicação bem rasa, eu sei, mas a ideia aqui é tornar isso mais perceptível, mesmo numa linguagem informal. Então, se um desses vizinhos, nessa imagem de condomínio, não anda muito bem, por exemplo, um fígado, é possível que a gente fique mais mal-humorado ou mais melancólico, é possível que haja uma dor de cabeça crônica, às vezes mais intensa, do tipo enxaqueca, é possível, e esse é um sintoma que eu já vivi muito, de estar com um objeto na mão, um celular na mão, e ficar gritando que nem uma doida para quem está perto. Você viu meu celular? Você viu meu celular? E a pessoa fala, ô Adriana, para, está na sua mão, para de palhaçada. E não é palhaçada. Também já aconteceu comigo. E não é palhaçada. Exatamente uma função de um fígado que está em desordem, por alguma razão, pode trazer esse sintoma engraçado, de tumultuar um pouco a percepção do campo visual, e algo tão óbvio. A mesma coisa daquele pessoal que procura o óculos que está na cabeça, e roda a casa inteira atrás do óculos, cadê o óculos e o óculos está na cabeça. E isso acontece também de uma maneira emocional, através de uma percepção simbólica. A gente não consegue, se o fígado não opera bem, enxergar um próximo passo no desenvolvimento de um projeto. Então, muitas vezes, um projeto muito bem elaborado, com toda a possibilidade de ser bem sucedido, é trancado numa gaveta. E isso, no body talk, pode ser realizado. Existem várias maneiras de equilibrar esse órgão. Mas digamos que apareça numa sessão específica, a função do fígado, em sua energia máxima, entre 1 e 3 da manhã, necessitar de uma hidratação. Tudo bem que a pessoa não precisa beber um copo de água entre 1 e 3 da manhã. Esse comando da hidratação pode ser feito em qualquer horário em que esse cliente receba a sessão. E isso, automaticamente, vai dar esse comando de hidratar o fígado entre 1 da manhã e 3, para que essa hidratação se dê de uma maneira mais profunda. Então, aqui, a ideia é sempre coordenar fisiologia, carga emocional e tudo o que acontece no campo informacional, porque a gente vive de relações. Então, como vai ser o seu dia e como o seu fígado vai reagir, já que a gente está trazendo ele como exemplo, claro que isso afeta esse conjunto, esse condomínio que somos nós, mas o fígado aqui, de exemplo, você acordou e recebeu uma ligação de que uma pessoa que você gosta muito está adoecida e em tempos de Covid você não pode fazer uma visita. Ainda mais agora, né? Como a gente passa por isso, né? Exato. Então, acontece essa situação. E depois você tem uma reunião virtual com o teu chefe e a conexão está medonha exatamente naquele momento. Então, já são dois eventos que vão proporcionar um estresse grande. Como o seu fígado vai reagir? E aí, como ele faz parte dessa entidade, no caso aqui, Adriana, aqui, Cláudia e cada um de vocês que nos assiste, como é que esse fígado vai operar? Então, é tomar uma consciência de que cada pedaço do nosso corpo emite uma informação. Isso. Do que ele percebe no meio ou do que ele está sofrendo ou vivendo naquele momento. Bem por aí. E tanto isso pode se dar, né? Em termos técnicos, através de uma consciência natural que é o ideal. Vamos pensar agora num fígado que está funcionando muito bem e para tornar isso mais claro, imagina que você teve um telefonema de alguém que te ligou assim, olha, estou com uma saudade de você e liguei assim, só para te dar um bom dia e te mandar um beijo. Como o seu fígado vai reagir? E de repente, na reunião com o seu chefe, a internet está maravilhosa e seu chefe fala, olha, você tem sido exemplar e eu estou aqui cotando você para uma promoção. E que, obviamente, uma promoção, além de um cargo com o nome mais bacaninha no cartão, vai ter um aumento substancial. Olha que beleza, né, gente? E a gente está no Brasil, né, pessoal? Aquele aumento. Como o seu fígado vai reagir a isso? Então, em baritó, que a gente trabalha com o conceito milenar que vem da medicina chinesa, um dos aspectos das sessões de baritó que trazem uma riqueza no seu protocolo muito grande. Mas vamos trazer essas consciências, né, naturais e saudáveis relacionadas ao fígado, assim como as patológicas. Então, na patológica, começamos a falar um pouquinho antes, que pode trazer esses sintomas de dor de cabeça, de angústia, de melancolia ou aquela raiva clássica de querer tacar um vaso na cabeça de alguém. Não façam isso, por favor. Há consequências. E contraturas musculares na parte superior do corpo, torcicolos, então situações, assim, que são comuns quando o fígado não vai bem e a carga emocional, a minha gata resolveu participar da entrevista. Pois é, viu? Ela já passeou por aqui que vocês já viram. Eu acho que afetou o fígado dela o fato de eu estar aqui não dando a devida atenção. Então, voltando a isso, digamos, angústia, aflição, aqueles sintomas, engraçadinhos de não ver o celular na mão, o óculos na cabeça, as dores, as enxaquecas, isso em aspecto patológico. Existem outros exemplos, mas já nos aspectos saudáveis, o fígado é um órgão equivalente a um general no corpo humano. Então, ele tem poder. Ele tem a capacidade de planejar. Ele é o estrategista do corpo. E se esse fígado opera bem e você tem um projeto e o fígado se espelha nos olhos, você enxerga com mais clareza como você vai adequar o seu projeto, digamos, o projeto de ir para aquela reunião com o chefe. Você, com o fígado operando melhor, você vai testar a sua internet com antecedência para não ser pego de surpresa. Você que já está pleiteando um aumento, você com a estratégia, antes de chegar nessa reunião específica, você já fez apresentações, já mostrou o seu valor como profissional e isso te garante uma segurança maior, também para não ser pego até por uma notícia boa. Porque uma coisa muito interessante no nosso corpo é que, às vezes, uma situação maravilhosa nos adoece. Por exemplo, um time de futebol favorito ganha, desorganiza o fígado, que leva um impulso de tanto entusiasmo para o coração que, às vezes, infarta porque o time ganhou. Então, até com momentos felizes, você também pode ter situações patológicas. Pode, pode. Então, assim, o grande amor da sua vida te pediu um casamento e te convidou para passar a lua de mel em Roma. Ai, que coisa maravilhosa. Está tão feliz, tão feliz que pode ter um mal-estar súbito. Então, não é cortar barato regular o corpo, regular as emoções, regular as relações. Mas é, você manter, num caso tão feliz assim quanto uma proposta de casamento ou de um aumento substancial de um elogio do chefe, mas sem que isso te afete organicamente ao ponto de você passar mal. Então, aqui, a alegria e o entusiasmo nessas hipóteses boas, vamos manter. É maravilhoso. Mas sem dar um pico de energia mal encaminhada no corpo, nos meridianos de acupuntura, nas artérias e nas veias, na própria comunicação do sistema nervoso central, etc, etc, em que isso é tão legal que te deixe assim, desconjuntado, um português horrendo, né? Mas com sintomas, a gente está acostumado a pensar numa sintomatologia oriunda de situações adversas, de uma dor emocional, de uma dor física, de um acidente, de um pão cirúrgico, mas até o que é bacana pode dar sintoma. Então, uma terapia como o Body Talk, como ela busca equilíbrio de corpo-mente, equilíbrio é pra tudo. A gente ouve muito falar em caminho do meio, conceitualmente, a ideia é por aí. Agora, somos humanos, o que é um equilíbrio pra Cláudia, o que é um equilíbrio pra mim, o que é um equilíbrio pra você? Então, isso é variável, né? Nós somos seres que fazemos parte da natureza. como será o equilíbrio pra uma palmeira imperial? Como é o equilíbrio pra uma samambaia? Então, isso aí tende a encobrir todos os elementos da terra. As plantas, os animais, Pode aparecer. É obrigatório aparecer essa comunicação com todos os fatores ambientais na sessão de alguém? Não. Mas pode aparecer algo tão curioso como ter que mudar uma samambaia de dentro de uma sala para uma varandinha, para um outro aposento, porque aquela samambaia naquela localização anterior está trazendo uma desarmonia pro seu corpomente? Pode haver. Nossa. Então, o Baritol, ele não critica previamente, não faz julgamento nada, nenhum julgamento anterior, porque o terapeuta só sabe o que vai ser tratado quando a sessão se inicia. Então, voltamos ao que você me perguntou no início, se tem que ter um tema específico ou não. Então, digamos que a pessoa tenha um tema específico. Olha, eu tenho dor de cabeça há um ano, sem parar, mesmo tomando analgésico. Pode ser que a sessão fale da samambaia, fale do chope que você tomou no verão passado, pode ser que fale de uma relação desarmônica entre você e seu pai, pode ser que fale até de uma situação de muita alegria numa relação, mas que dá ansiedade, digamos, o crush. E aí você quer tanto que aquilo dê certo, porque é tão legal, que aí já começa a pensar, mas se der errado. Então, esse pico de ansiedade vai ser regulado, sem interferir no livre-arbítrio das pessoas envolvidas, tá? Isso é importante que se diga. Não tem nenhuma magia aqui. Muito legal. Que é um processo terapêutico. Então, e a gente vai pegar aí nesse gancho da magia e processos terapêuticos depois dos nossos comerciais. Eu sei que você está curioso e a gente já deixou essa questão aqui no ar só para você ficar aí, ó, pensando, não é, mas o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, fica ligadinho que a gente volta já já. E voltamos, voltamos rapidinho. A gente hoje está aqui em Teresópolis falando de um tema impressionante que você deve assistir esse programa várias e várias vezes porque realmente o assunto é muito intenso e aborda coisas que a gente não está acostumado. A gente está acostumado a ir no médico falar que está com uma dor de cabeça e ele passa o que o remédio. Mas e quando o seu corpo fala? E quando você faz uma terapia onde a terapeuta escuta o seu corpo? A gente está com a Adriana em Bassaí e ela está aí abordando esse tema para a gente. O corpo fala, você escuta, como é que funciona isso? Quando a pessoa vai no médico, olha, eu estou com dor de barriga, fui no médico, médico, eu estou com dor de barriga, ele vai passar um remédio para dor, um buscopan, geralmente, né? Tem médicos que nem mandam fazer exame, ele já olha ali e já passa o remédio, né, logo, né? Como funciona no Body Talk? Ok. Aqui com a gente se dá de uma maneira inversa, nós não temos diagnóstico. Quando as sessões eram só presenciais, nós temos um treinamento para testar perguntas que levem a resposta sim ou a resposta não através de um biofeedback neuromuscular. Então, vou pegar seu bracinho emprestado aqui. Digamos que por aqui, claro que não assim, tá, gente? Apoiado numa superfície, a pessoa deitadinha numa maca ou bem sentada e um ligeiro impulso que depois de um treino você capta rapidinho para sim ou para não e você pergunta para o corpo-mente dessa pessoa, ela falou que tá com um sintoma tal, foi ao médico, aliás, continue mantendo a consulta com o médico, é complemento, não é substituição e aí a gente começa a testar, né? Voltando ao fígado, é... a gente testa aqui órgãos, mais específico, fígado, aqui é uma simulação, vou baixar a mão da Cláudia para ela não cansar e a gente vai prosseguindo, sempre buscando uma especificidade, então, digamos, uma parte do corpo mais específico, um órgão mais específico, o fígado, mais específico, a parte medial do fígado, mais específico, não, então, sabemos o órgão, a parte medial do fígado, bem ali no meião dele e vamos buscar o que no fígado? Uma regulação através de acupuntura, isso eu quase caí de uma cobertura de um prédio alto, porque eu sou acupunturista há 24 anos e eu achava, assim, impossível trabalhar com agulhamento de pontos de acupuntura sem agulhas físicas, mas dentro do body talk, muito da parte conceitual dele vem da medicina tradicional chinesa, vem de uma série de outras sabedorias, mas essa é uma zona de conforto minha e no exemplo eu trouxe, né, o que apareceu aqui agora. Então, vamos que vem uma combinação de pontos para harmonizar o fígado como especificidade sem agulha nenhuma e vamos aqui ver os pontos que aparecem. Ah, aparece no meridiano de fígado, em dispersão, o ponto número 2, em dispersão número 3, e aí a gente precisa de um outro meridiano que aparece aqui nessa seção, né, simulada, no meridiano de baço pâncreas. E que apareça um ponto em tonificação, uma outra maneira de agulhar, para o número 3, de baço pâncreas. Ok, vamos traduzir isso para o português. A pessoa tem uma dor de cabeça intensa, crônica, me buscou por isso, vai ao médico, vai continuar a frequentar seu médico. Uma coisa não substitui a outra. Não substitui, uma coisa colabora com a outra. Se mais adiante o médico mudar a medicação ou abolir a medicação, é só o médico, não o terapeuta de baritóquio. A gente não faz isso, tá? Mas é muito comum haver uma melhora desse sintoma e de outras coisas que estão por trás deles. Bom, então essa combinação de pontos específica foi para dispersar o meridiano de fígado, excesso de energia acumulada na parte superior, levando a essa queixa principal de dor de cabeça intensa e crônica a circular pelo corpo inteiro. E no outro meridiano de baço pâncreas, quando nós tonificamos, ou seja, fortalecemos, o ponto número 3, é para dar uma sustentação para esse corpo da pessoa ficar mais assim, ela se sentir mais estruturada no corpo, a parte física, e também é uma ajuda para diminuir preocupações. Muito comum em pessoal que tem dor de cabeça crônica, ter também uma preocupação crônica, ter uma angústia crônica, e as variáveis. É claro que isso é um exemplo muito reduzido do que a gente pode trazer para cá. E a gata continua. Olha, a gatinha está chamando. Nós vamos dar um pause para a gente atender a nossa gatinha, hora bola. E a gente já volta. Já cuidamos da gatinha, e agora eu já aproveito para fazer uma outra pergunta. Gente, são muitas perguntas, já vou avisando, assim como várias entrevistas que a gente tem aqui, vai ficar muita coisa aí para a gente voltar e conversar mais. Bom, uma coisa que todo mundo sempre tem, assim, aquela dúvida, é entre com as terapias alternativas, nem digo mais tanto com a compultura, que acho que já desmificou muito, desmistificou muito. Mas essa parte de reiki, de constelações, de boritóquia, o pessoal ainda tem aquela cortininha de fumaça. E aí começam as, aquelas constatações que nem sempre são verdadeiras. Como funciona a religião e esse tipo de terapia? Funcionam de maneira absolutamente distintas, porque a busca espiritual ligada à religião é um caminho espiritual, espiritual mesmo, e que cada um vai se sentir impelido a buscar uma linha filosófico-religiosa ou até nenhuma. e no caso da terapia que trabalha como o boritóquia, como as constelações, eu também sou consteladora, e até a acupuntura que mexe com o campo de energia também, de uma outra maneira, em que tem a fisicalidade das agulhas, nós acessamos essas informações do inconsciente coletivo e um pouco além, mas sem adentrar nessa questão da espiritualidade vinculada à religião. Então, espiritualidade, sim, a gente utiliza, mas dessa maneira prática, com um foco em trazer equilíbrio para sintomas físicos e emocionais, eventualmente, no caso do boritó, que até das constelações, a queixa principal pode ser relacionada a uma melhor comunicação com o dinheiro, uma melhor comunicação com o parceiro amoroso, com o filho, então, trabalhamos a partir dessa visão expansiva da consciência e isso pode ser entendido como espiritualidade, mas sem entrar no território de padres, pastores, monges, pais de santos, porque cada um tem o seu papel e é importante que isso fique claro, da mesma maneira que nós não invadimos também o consultório do médico, o consultório do psicólogo, ao contrário, numa sessão de boritó, que é comum às vezes aparecer indicação para que o cliente busque um médico e dependendo da sessão isso pode ser muito específico, pode aparecer a necessidade de, no meio de uma sessão de boritó, esse cliente saber que ele precisa buscar um hematologista porque aparece uma tristeza crônica, uma deficiência de sangue, isso pode aparecer e quem é o médico que vai dar suporte se a gente percebe que a sessão sozinha não dá conta, o especialista médico é um hematologista e essa pessoa vai fazer um exame e vamos aqui criar uma hipótese e que chegue lá e depois me dê notícias, diz, ah, foi ótimo, procurei um hematologista, estou com uma leucopenia, vou tratar e tal, tal, tal e ok. Então, são terapias complementares. Eu sou uma pessoa muito fã da equipe multidisciplinar. Quando o profissional, na minha opinião, ele perde esse foco e ele quer abraçar todas as causas, isso tende a não ser muito bom e na minha opinião e na opinião acho que da maioria dos terapeutas, o nosso foco é o bem-estar do nosso cliente. Então, se tem outros recursos que vão estar a serviço do nosso cliente, cabe ao profissional da área da saúde, seja terapeuta baritol, seja acupunturista, seja constelador, estou falando das três que eu abracei, é a nossa responsabilidade dar uma boa orientação para que essa pessoa saiba que o nosso limite é esse e também lembrar o nosso cliente que ele tem responsabilidade nos processos terapêuticos dele porque é humano e é comum que as pessoas queiram transferir a responsabilidade. Mas então, voltando até o exemplo de um médico, o médico prescreve para o paciente um antibiótico que precisa ser tomado de oito em oito horas e essa pessoa não toma, esquece, vai dar um bom resultado? O médico é culpado? Não. A pessoa tem a responsabilidade de seguir aquela prescrição para chegar a bom termo. A mesma coisa com os outros processos terapêuticos. Então, sim, o profissional tem responsabilidade, tem sim. E o cliente também tem a própria. Daí as coisas funcionam de uma maneira adequada. muito legal. E você, falando tudo isso, de funcionalidade das coisas, quanto tempo de estudo para um terapeuta alcançar esse tipo de trabalho? Porque assim, você tem a psicologia, você vai lá, faz a faculdade de psicólogo, tem mais alguma coisa ou outra depois e tal, mas já nas alternativas é um ciclo constante. quanto tempo você está estudando assim? Eu vou falar da minha experiência particular, tá? Bom, então eu migrei do mundo corporativo para a área da saúde pela medicina tradicional chinesa. Eu comecei pelo shiatsu, pela acupuntura, aurículo e uma série de outras práticas dentro desse universo. Então, no mês de agosto eu completo 24 anos nesse processo. Passei por outras experiências também, mas não vou relatar porque vai tomar muito tempo. Então, vamos dar um salto aqui para o Body Talk, onde eu comecei a minha formação em janeiro de 2013, já tinha recebido sessões de Body Talk como cliente e me fez rever muitas coisas e me trouxe um bem-estar num tempo tão mais rápido de tudo que eu já praticava que aí eu quis conhecer isso, me apaixonei e me tornei profissional do Body Talk. A ponto de não ter mais tempo de clinicar como acupunturista. Nesse processo eu já havia transitado pelo universo das constelações familiares, mas aí reiniciei da Estaca Zero uma formação em 2018, foi de um ano e meio, depois em torno de um ano e meio para fazer um aprofundamento, que terminou nas constelações agora no final de maio. Na minha opinião e na opinião de muitos colegas, quando a gente abraça esse tipo de carreira ou esse tipo de carreira nos abraça, é uma dúvida, tipo o ovo e a galinha, bem próximo disso, não há como parar de estudar, porque a gente está lidando com aspectos sutis, além dos aspectos mais conhecidos e isso requer uma disciplina, uma disciplina muito grande que nos convida a praticar meditação, a fazer alguma atividade física, a receber com mais frequência sessões do que as sessões que a gente oferece para os clientes, para a manutenção do nosso equilíbrio e como eu sempre fui muito nerd, desde criancinha e olha que tem um tempo longo isso, essa percepção de estudar para sempre amém, é bem isso, é muito prazerosa, agora, responsabilidade, eu acho que a palavra responsabilidade aqui ela é de fundamental importância, porque quem nos procura está fragilizado, se você vai a um psicólogo, a um médico, a um terapeuta de baritó que é um constelador, você precisa solucionar de alguma maneira algo que te aflige, então é preciso levar a sério, é preciso se atualizar, é preciso estudar, e é isso, esse é o meu processo. Muito legal, viu gente, olha, uma entrevista só não vai dar, provavelmente, já deve ter até estourado o tempo, mas, quem quiser entrar em contato, fazer uma consulta, como é que ele te acessa? A pessoa pode me encontrar no meu WhatsApp, pode passar, se quiser, pode, então, o DDD é 21 99704 6565 e nem sempre o tempo de respostas é o tempo real, porque eu estou atendendo pessoas, é, 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 ultimamente, é sempre melhor, sempre é melhor, e Instagram, redes, você tem também? Instagram, estou no arroba AIM, baça aí, tudo juntinho, AIM, de Maria, B de bola, A, SS, A, H de hotel, Y de York, só letrou tudo, viu, no Instagram, e até tem, assim, alguns presentes, hoje mesmo, de manhã, eu gravei uma sessão coletiva, que tem um resultado, para quem se identificar com os temas, o tema da sessão de presente de hoje foi, foi indignação, barra frustração, barra fadiga, e basta assistir, é óbvio, que não tem a profundidade de uma sessão individual, ela é uma sessão mais rápida, mas os resultados são muito bons, e é uma maneira que eu tenho de contribuir também para, para a sociedade, nesse momento crítico que a gente vive. Com certeza, olha, a gente vai terminando o programa por aqui, mas a Adriana já me prometeu uma sessão coletiva para vocês de casa, só que eu vou marcar uma nova entrevista, que aí ela fala mais um pouquinho desse processo, então se você está ligadinho nessa entrevista, fique atento, que em breve eu vou soltar a data desse momento lá nas redes, lá pelos nossos veículos, para poder todo mundo se reunir em volta da telinha, do YouTube, enfim, das redes, para acompanhar, porque eu acho que você vai realmente se surpreender. Adriana, muito grata pela sua presença, por me receber aqui na sua casa, por esse bate-papo por tudo, enfim. Olha, eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, você ter vindo à minha casa com muita alegria, com muita honra, com muito prazer, que eu estou fazendo parte desse programa maravilhoso, onde eu tenho a oportunidade de divulgar o meu trabalho. Então, tá de pé o presente, uma sessão coletiva, escrevam nas redes da Cláudia o tema que vocês desejam, o que tiver um número maior vai ser o tema abordado. Tá vendo? Então, tá aí o desafio para você de casa, a gente vai terminando por aqui, e amanhã estamos juntos aqui no Vitrine. Tchau.